Bitello, é volante ou é meia? Elias, é ruim de bola? Nesse vídeo eu vou tentar pelo menos responder essas duas questões, esses dois anseios aí da torcida do Grêmio. E ó, o vídeo tem sempre patrocínio da KTO, né? Aqui ó, ó, tá vendo? Ah, a KTO mandou bem, bonezasse da KTO, azul dessa vez, né? Eu sei que a marca é em vermelho e tal, mas, pô, bonezinho azul aqui, ficou mó da hora, né? Então tu não conhece a KTO ainda, cara? Vai aqui ao primeiro link da descrição, clica ali e já garante teus 20% a mais em cima do teu primeiro depósito lá dentro da KTO.com, tá, meu? A KTO é uma das maiores casas do mundo lá pra tu ver o futebol com mais emoção e aí, né, enfim, até ganhar uma graninha extra depois, então vale a pena, conheça lá KTO.com. Primeiramente, quero falar sobre Bitello, né, cara? Se Bitello é volante ou não é volante, muito se falou sobre essa questão dos três volantes do Roger. E na entrevista coletiva dele, ele até citou essa questão, né, respondendo a um colega, sobre essa parada dos três volantes, o Grêmio joga com três volantes, não joga e tal. Vila Sante é o primeiro, e isso ninguém tem dúvida, mas eu sempre defendi a ideia de que os outros dois são dois meias, não são dois volantes. Quem acompanha sempre aqui, me acompanha na Rádio Pachola, sabe que eu defendi essa ideia de que o Grêmio tem dois meias. E aí, cara, um deles eu acho que tá na posição certa, o outro tá cumprindo função. O que tá cumprindo função é o Lucas Silva, por isso até eu defendo a saída dele em entrada de outro jogador. O Bitello eu acho que tá na posição certa, ele é um meia, ele é um meia armador vindo de trás, né, ele é um meia que pega o jogo de frente, né, aquele camisa dessa que vai fazer giro pra cima do adversário, então por isso eu acho que o Bitello é muito mais meia do que um volante, eu acho que o Grêmio nunca jogou com três volantes de fato, apesar de que o Lucas Silva jogou grande parte da carreira dele como um volante bem fixo até, né. Dito isso, eu acho que o Roger foi bem na entrevista coletiva dele, quando ele também esclareceu essa questão aí dos três volantes, tá. E eu quero saber se tu concorda comigo, eu quero saber se tu concorda comigo, então coloca aqui nos comentários, eu vou ler os comentários e vou responder também, tentar responder todos o mais breve possível. Comenta aqui se tu concorda comigo nessa visão sobre o Bitello, ele é volante, não é volante, ele é meia, é um volante que arma, meu, eu quero saber a tua visão, coloca aqui, ó. E já que tu vai estar abaixo do vídeo, aproveita e deixa o like, tá, deixa o like, isso faz toda a diferença aqui pro nosso trabalho, todos os dias a gente tenta levar o melhor de informação, entretenimento e opinião sobre o nosso tricolor, então faz essa mão, deixa aquele like. E agora eu queria falar sobre Elias, né, cara, um pupilo meu aí, o Elias, que eu venho defendendo já há algum tempo, né, ele como opção primeiro, e agora, inclusive, defendo ele como titular, jogando ali do lado esquerdo. E aí o que eu fiz, cara? Eu fui buscar alguns comentários da galera em vídeos anteriores, meus, né, e também em postagens, assim, aleatórias, no nosso Instagram, lá no Arroba Rádio Pachola, e puxei alguns comentários. Eu não vou ler de quem são os comentários, porque o objetivo aqui não é falar, ah, olha só, tu tá errado, ou tu tá certo. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é tentar trazer o sentimento que a torcida já teve pelo Elias, e aí eu vou tecer uma opinião bem importante sobre algo que eu acho muito relevante, que tem a ver com Elias, momentos, comentários, tudo mais, tá? Primeiro comentário. Na verdade, os jogadores novos do Grêmio não sabem fazer gols. Segundo comentário. Uma risada, né, um kkkkk. Não falta técnica? Ah, tá. Técnica, jogador menos que comum. Outro comentário. E todos os gols que ele perdeu, perde uma pá de gols por jogo. Outro comentário. Também tem um pedido pra Elias, que ele não entre mais em campo com a camisa do Grêmio, vai arranjar outro clube pra enganar. Mais comentários. Não viajam, o Ferreira joga muito mais com Elias. Outro comentário, esse aqui eu acho que é no Instagram. Elias é jogador? E o último que eu separei, esse Elias é uma ferida, parem de se iludir com esse louco. Bom, gurizada, de novo, eu trouxe comentários aqui, mas não pra apontar o dedo, ah, tu tá certo, tu tá errado e tal. Meu, eu não tenho esse objetivo. O meu objetivo com isso é falar, a galera foi muito incisiva e foi muito precoce com Elias, eu acredito. E eu sempre defendi a ideia de que o Elias merecia um voto de confiança. O Elias merecia um voto de confiança. Eu acho que ele merece. Porque ele tem técnica, ele tem valências físicas importantes, ele pode ser um jogador, e ele é muito novo. Ele pode ser um jogador que pode nos ajudar muito nessa Série B. Então, rapaziada, mais uma vez, eu faço esse pedido. Assim, vamos ter um pouquinho de paciência, principalmente com os jogadores realmente novos da nossa base. O Bitello já não é nenhum novo. O Bitello até, ele é jovem, mas não é guri. Ele tem 22 anos. O Ferreira, então, ele é um jovem, tem 24 anos, mas assim, não é guri. Já pode ser cobrado mais fortemente. Mas o Elias começou agora, começou a dar seus passos agora, sabe? Então, assim, vamos ter um pouco de calma com o Elias, que eu acho que ele pode dar bons resultados, sim. Se ele se encaixar no time, se ele tiver a cabeça no lugar e trabalhar bastante para poder aproveitar as oportunidades. Então, vamos dar esse voto de confiança para o Elias, tá? Então é isso, rapaziada. Valeu por ver o vídeo até aqui. Essa foi a opinião sobre Bitello e sobre Elias, duas questões que eu julgava ser importantes aí para serem ditas, para serem lembradas aqui nesse vídeo de opinião, tá certo? Valeu por ver o vídeo. Se gostou, deixa aquele likezão, faz toda a diferença para a gente. Claro, né? Não se inscreveu ainda no canal da Rádio Pachola, não conheceu o nosso trabalho. Então faz isso, te inscreve aqui, tem um botãozinho logo embaixo ali, aproveita e faz essa mão para os guris, tá certo? Abraço, até o próximo vídeo de opinião.